Hello, students! How are you? Espero que todos estejam bem. E hoje vamos começar, então, uma matéria nova. Vamos falar, então, sobre o passado. O passado, que no inglês, é conhecido como simple past ou past simple. As duas formas são encontradas, aí, então, nas gramáticas de inglês. Tanto uma quanto a outra são a mesma coisa. Vamos começar? Vamos lá, então. Então, o simple past, ele fala sobre uma situação ou uma ação que começou e terminou no passado. Por exemplo, temos ali, ó. I played soccer last weekend. Ou seja, eu joguei futebol no fim de semana passado. Eu comecei e eu terminei esta ação no fim de semana passado. She went to the supermarket yesterday. Ela foi ao supermercado ontem. Ela já foi e ela já voltou. Ou seja, essa ação já acabou. We ate pizza last Saturday. Comemos pizza no último sábado. Ou seja, a pizza já acabou. Não tem como comê-la de novo. They studied Spanish when they were children. Então, eles estudaram espanhol quando eles eram crianças. Ou seja, eles praticaram essa ação há muito tempo atrás. Hoje em dia, eles já não são mais crianças e eles já não estudam mais espanhol. Ações começadas e terminadas no passado. Muito bem. Geralmente, quando a gente faz frases usando o simple past, usamos algumas palavras que indicam que essa frase está no passado. Então, podemos usar o yesterday, que é ontem. The day before yesterday, antes de ontem. Last. O last significa o último ou o anterior. Por exemplo, quando falamos de last night, estamos falando sobre a noite passada. Ou seja, a última noite que passou do tempo presente que estamos falando. Last Tuesday, a última terça-feira. Last year, o ano passado. Esse último ano que passou. Usamos também a expressão que fala um tempo e ago. Ago vai significar há um tempo atrás. Por exemplo, se eu falo para vocês, one week ago, eu estou dizendo que foi há uma semana atrás. Two years ago, há dois anos atrás. Five hours ago, há cinco horas atrás. A expressão when, o sujeito was ou were, também é muito usado para se referir ao passado. Então, quando eu falo when I was a child, eu estou me referindo à minha infância. Quando eu era criança. When he was at university. Quando ele estava na universidade. É um período específico. Aquele período em que ele passou na universidade. When they were at school. Quando eles estavam na escola. O que provavelmente me remete aí ao fato de que hoje eles não estão mais na escola. Naquela época eles estavam e agora eles não estão mais. A gente também pode usar datas e falar in. In 2013. Então, eu estou falando sobre um ano que já passou. 2013. In the 80s. In the 80s significa nos anos 80. Eu estou falando sobre a década de 80. Então, sempre que eu vou falar sobre uma década, eu vou me referir a ela aí com essa terminologia S no final aí. Se eu quiser falar sobre os anos 70, eu vou falar sobre the 70s. Se eu quiser falar sobre os anos 2000, eu vou falar sobre 2000s. Ok? E eu também posso usar a expressão A Long Time Ago. A Long Time Ago significa que foi há muito tempo atrás. Ok? Todas essas expressões e essas palavras indicam, então, que a nossa frase se encontra no passado. Muito bem, os verbos em inglês são divididos em dois. Eles são divididos entre regulares e irregulares. O que isso significa? Significa que quando a gente conjuga eles para o passado, existem duas formas de se fazer isso. A primeira que a gente vai ver ali, então, são os verbos regulares, que é a grande maioria dos verbos que a gente tem em inglês. O que significa isso? Significa que quando a gente vai passar, então, os nossos verbos do presente para o passado, eles vão ganhar um ED no final. A gente tem ali um quadrinho exemplificando os verbos regulares. Por exemplo, walk, walk it. Então, andar, andou. Talk, talk it. Falar, falou. Bake, bake it. Assar, assou. Cook, cook it. Cozinhar, cozinhou. Help, help it. Ajudar, ajudou. Clean, clean it. Limpar, limpou. Os verbos, eles simplesmente só precisam deste ED no final para ficar no passado. Mas, como vocês sabem, tudo no inglês tem as suas particularidades. Então, vamos ver ali nos nossos exemplos, então, algumas delas. Verbos terminados em E não precisam ter o E dobrado. A gente só precisa colocar, então, o D no final. Por exemplo, lie, lied. Leave, leave it. Love, love it. Arrive, arrive it. Certo? Todas elas acabam com E. Elas só precisam do D no final. Eles são todos regulares. Beleza? Aí, a gente precisa analisar aquele sanduíche de CVC no final. Lembra que a gente já aprendeu sobre isso? Esse CVC significa que a palavra termina em consoante, vogal, consoante. Além disso, a gente tem duas situações que envolvem, então, esse CVC. A gente precisa perceber se a nossa palavra, a sílaba tônica dela, é a última ou não. Se a sílaba tônica for a última e ela for formar este CVC, a gente vai, então, dobrar esta última consoante. Gente, vamos pôr nos exemplos ali que fica mais simples para perceber. Stop, stop it. Prefer, preferred. Control, controlled. Ao contrário dessas palavras, as que não têm a sílaba tônica no final não precisam ter a sua última consoante dobrada, que é o que acontece com os verbos da lista de baixo, ó. Listen. Listen, eu tenho a sílaba tônica no começo. Por isso, quando eu falo de listened, eu não vou dobrar. É a mesma coisa com developed. Então, quando eu for falar no passado, eu vou falar sobre developed. E o mesmo acontece com o open. O O, na nossa palavra open, é o mais forte. Por isso, a gente não precisa dobrar. Então, quando a gente for falar dele, a gente não precisa dobrar a consoante. Fica opened. Tanto que na fala, a gente meio que nem pronuncia aí o final dele, né? Ah, temos mais algumas particularidades e elas se chamam Y. Então, a gente precisa prestar atenção se quando a nossa palavra acaba em Y, se antes do Y a gente tem uma consoante ou uma vogal. Então, todas as palavras que terminam em Y e antes dela temos uma consoante, a gente vai tirar este Y e trocar por IED. Temos ali o study, que vira studied, worry, que vira worried, try, que vira tried, cry, que vira cried. Todos eles, então, substituindo aí o Y por IED. Porém, se antes do Y vem uma vogal, a gente simplesmente acrescenta ED nele e eles são todos regulares. Temos ali pray, prayed, enjoy, enjoyed, and play, played. Ok? Aí, então, chegamos nos nossos amigos verbos irregulares. Os verbos irregulares não obedecem a nenhum tipo de regra. Não existe uma fórmula que eu fale para vocês assim, verbos terminados de tal forma são irregulares. Infelizmente, os verbos irregulares estão naquela situação do decorar. A gente precisa decorá-los. E eu já aconselho que vocês decorem aí os verbos irregulares no passado e também os do particípio. O que significa isso? Lembram quando a gente sempre vê aquelas tabelinhas de verbo? Eles têm lá infinitivo, passado e particípio. Essa forma participia é uma outra forma de se falar do passado. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. E para que vocês não precisem decorar duas vezes os verbos, é sempre mais fácil decorar tudo de uma vez. Porque, assim, você já economiza seu tempo. Você vai ter que decorar mesmo no futuro. Então, já faça isso agora. Principalmente porque muitos dos verbos irregulares no passado são iguais no particípio. Então, você já consegue aí economizar um pouco de tempo ali na sua decoreba. Temos ali alguns exemplos de verbos irregulares. Temos think, thought. Então, pensar, pensou. Buy, bought. Comprar, comprou. Do, did. Fazer, fez. Speak, spoke. Falar, falou. Have, had. Ter, teve. Go, went. Ir, foi. Know, knew. Saber, conhecer. Sabia, conhecia. Eat, ate. Comer, comeu. Drink, drank. Beber, bebeu. Beleza? Esses, então, estão ali na nossa vida como decoreba. Os verbos irregulares estão para o inglês, assim como a tabuada está para a matemática. Se você conseguir decorar os dois, você facilita muito a sua vida. Vamos lá, então, ver como é a formação das nossas frases no passado. Diferente das frases no presente, que a gente precisa prestar atenção se é uma terceira pessoa ou não, a gente, então, vai falar sobre todas as pessoas igual. Então, quando a gente for falar, então, que eu trabalhei no passado, eu vou falar I work it. Se eu for falar que você trabalhou, you work it. Ele trabalhou, he work it. Ela trabalhou, she work it. E assim vai funcionar para todas as pessoas. Então, o que você precisa é decorar só se, como é que é o que o verbo vai ser passado para o passado. Depois disso, ele vai ser igual para todas as pessoas em todas as frases. Então, na afirmativa, a gente só precisa, então, do sujeito, I, you, he, she, it, assim por diante, o verbo no passado e o complemento da nossa frase. Por exemplo, ali, a nossa primeira frase de exemplo. He did his homework last night. Ele fez o dever de casa dele na noite passada. A segunda frase. She brought me some cake from the party. Ela trouxe um pouco de bolo para mim da festa. Então, aí, essas duas situações aí no passado. He did his homework and she brought me some cake. Eu poderia muito bem ter falado I did my homework. Eu fiz o meu dever. Ou you brought me cake. Você me trouxe bolo. Então, ali, a pessoa não vai mudar o verbo. Eu não preciso me preocupar em mudar o verbo dependendo da pessoa, diferente do que a gente faz no presente. Quando a gente for fazer frases negativas, então, a gente vai usar o auxiliar didn't. Did not ou didn't. Eles usam o didn't porque ele é muito mais rápido e muito mais simples de utilizar. E ele vai ser utilizado também para todas as pessoas. Assim como o don't das frases do presente, o did só vai indicar que isso é uma frase negativa. Ele não tem um outro significado e uma outra tradução ali na nossa frase. Então, se eu falar I didn't work, eu estou falando que eu não trabalhei. You didn't work, você não trabalhou. He didn't work, ele não trabalhou. She didn't work, ela não trabalhou. E assim por diante. Notem que quando a gente usa o auxiliar didn't, quando a gente fala did not ou didn't, o nosso verbo volta para o normal. Olha lá, ele não precisa mais daquele ed no final. Ele não precisa mais estar no passado. Por quê? Porque esse auxiliar ali já nos indica que essa frase está no passado. Então, vamos lá as nossas frases de exemplos. We didn't travel on our last vacation. Nós não viajamos nas nossas últimas férias. I didn't buy a gift for my father. Eu não comprei um presente para o meu pai. Então, aí as duas frases estão na negativa e no passado, porque a gente está usando ali, então, o auxiliar didn't. Da mesma forma, eu poderia mudar a pessoa sem me preocupar com o verbo. Eu poderia falar you didn't travel. She didn't travel. A frase iria ficar igual, independente da pessoa. E para fazer as frases interrogativas, eu vou usar o auxiliar did no começo da frase. E o verbo também não vai mudar. Olha lá. Did I work? Did you work? Did he work? E assim por diante. Então, as nossas frases de exemplos estão ali embaixo. Did you go to the movies last weekend? Você foi ao cinema no último fim de semana? Did they listen to the band's latest song? Eles ouviram a última música da banda? Então, estamos ali fazendo perguntas no passado. Já sabemos disso já pela primeira palavra que já nos indica que é uma pergunta e que está no passado, que é o did. Então, temos ali todas as frases que começam ali com did. Então, vão indicar para a gente que é uma pergunta e que está no passado. Eu posso usar o did como uma pergunta, o auxiliar como pergunta, e usar ele como verbo. Lembram do verbo do, que é fazer? Então, eu posso perguntar para você. Did you do your homework? Você fez o seu dever? Então, aí a gente precisa sempre prestar atenção no que a gente está falando. Do mesmo jeito que na frase negativa, eu poderia falar I didn't do. Um é o auxiliar e o outro é o verbo. Parece um pouco complicado, mas com o tempo ele fica mais simples. Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. Muito bem, e o último que a gente precisa conversar aqui é o verbo to be. O verbo to be, ele é o diferentão. Ele não gosta de ser igual aos outros, por isso ele é o mais irregular de todos. Aqui sim, a gente precisa prestar atenção de quem é a pessoa que estamos falando. Porque se vamos falar de I, he, she, it, vamos usar was. Se vamos falar de we, you e they, a gente vai usar were. Então, I was, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Então, por exemplo, eu estava feliz. Quando vamos falar, então, sobre os outros, nós estávamos felizes. We were happy. Você estava feliz. You were happy. Eles estavam felizes. They were happy. Beleza? O verbo to be também se basta, então, para fazer a negativa. Então, quando eu quero negar com o verbo to be, eu vou usar wasn't ou was not. Eu estava com pressa. I was in a hurry. Eu não estava com pressa. I wasn't in a hurry. Ele não estava com pressa. He wasn't in a hurry. Vocês não estavam com pressa. You weren't in a hurry. Eles não estavam com pressa. They weren't in a hurry. Então, o verbo to be se basta, então, para já constar o verbo e fazer a negativa. Da mesma forma que a interrogativa. Eu posso começar, então, a minha frase com was ou were. Isso já me indica que há uma frase interrogativa no passado usando o verbo to be. Por exemplo, Was he at home? Ele estava em casa? Was he at home? Ela estava em casa? Was she at home? Você estava em casa? Were you at home? Nós estávamos em casa? Were we at home? Temos ali algumas frases de exemplo. I was angry because they were late. Então, eu estava brava porque eles estavam atrasados. I was, they were. Pergunta. Was the weather good when you were on holiday? Então, eu estou perguntando ali sobre o clima. O clima é um it. Então, was the weather? O tempo estava? O clima estava bom? Quando você estava de férias? When you were on holiday. Então, você estava de férias? You were on holiday. They weren't able to come because they were so busy. Então, estamos falando ali sobre eles. Eles não puderam vir porque eles estavam muito ocupados. Então, they weren't able to come. Eles não puderam vir because they were so busy. Porque eles estavam muito ocupados. Aqui, eu vou misturar as duas formas de passado. Então, vamos fazer uma pergunta. Did you go out last night? Or were you too tired? Prestem atenção que nós estamos fazendo uma pergunta com dois verbos. A primeira, eu estou perguntando. Did you go out last night? Você saiu ontem à noite? Ou você estava muito cansado? Como são duas perguntas em uma, eu sempre preciso pegar este meu verbo to be que está fazendo a pergunta e pôr ele antes do sujeito. Lembrem-se, perguntas com o verbo to be vêm sempre antes do sujeito. Então, did you go out last night? Or were you too tired? Você saiu à noite passada? Ou você estava muito cansado? Muito bem, gente. Chegamos aqui ao final das nossas explicações de verbo to be. Mais uma vez, eu reforço para vocês que os verbos irregulares precisam ser decorados. Mas vocês não precisam decorar todos de uma vez só. Façam isso aos poucos. Lembrem-se que o verbo to be se basta nele mesmo. Tanto para as frases afirmativas, negativas e interrogativas. E para as outras pessoas, as frases afirmativas, negativas e interrogativas não mudam. Sempre que a gente fala no passado, então, usando aí as nossas frases do passado, as frases vão ser iguais para todas as pessoas. Caso tenha ficado alguma dúvida, mandem mensagem para mim. E vamos praticar, então, com os exercícios que temos aí. Beleza? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Até mais!